Olá, mais um vídeo e hoje é ainda mais entesiasmado. Depois de uma tarde espetacular, uma tarde cheia de formação, cheia de motivação, a pessoa começa a pensar, por que não nós? Por que não nós conseguir o que eles conseguem? E se tu vês as pessoas que já conseguiram, que são pessoas simples, pessoas como tu, só que fizeram um trabalho, primeiro tiveram um sonho, depois procuraram viver esse sonho, procuraram o veículo certo e depois realizaram esse sonho. À volta deste vídeo vai haver um link e podes deixar aí o teu, ou uma janela, e podes deixar aí o teu e-mail, vai ser enviado para mim, e recomendo que deixes o melhor e-mail que tens, para te enviar mais informação, e ver como é que podes participar deste projeto incrível, deste negócio incrível, que é Empower Network e os Lazy Millionaire. Então, assim, nós, nesta tarde, neste sábado, enquanto muita gente se calhar foi para a praia, nós estivemos dentro de um pavilhão a ter formação, a aprender como é que devemos tornar-nos livres, a aprender como é que devemos fazer o trabalho para conseguirmos aquilo que queremos, a aprender a ajudar os outros a serem felizes também, a poderem fazer o trabalho e a serem felizes. Um, o meu patrocinador e meu mentor contou que a visão dele, há 20 anos que ele anda a trabalhar nesta área, e há 20 anos que ele anda à procura de um projeto como este, ele diz que atualmente o melhor negócio do mundo, o melhor negócio tradicional do mundo, é o McDonald's. Quando tu decides comprar uma franquia do McDonald's, eles vêm analisar o local, vêm analisar a população à volta, vêm analisar tudo ao pormenor, e quando eles te dão a oportunidade, ou te dão a possibilidade de compras a franquia do McDonald's, o negócio é 100% garantido, desde que faças as coisas em dias. Então, nesse negócio, tu depois, no McDonald's, depois vais para lá para as universidades dele, e vais ter a formação toda ao pormenor, e depois de vires, depois de começar o teu McDonald's, a tua franquia, tu não podes fugir um milímetro daquilo que aprendeste, e daquilo que eles disseram que tens que fazer, mas o sucesso é garantido. Mas isso aí, achei interessante, só que quando ele nos disse, que o que nós temos nas mãos em Power Network, que é o Roll Royce do McDonald's, imagina o que é. Imagina se o McDonald's é o melhor negócio do mundo, negócio tradicional, imagina nós com o Empower Network, com os leis milionários. Se é o Roll Royce do McDonald's, só que não é McDonald's, é outro tipo de atividade, imagina o que a gente não pode conseguir. Imagina o que tu podes conseguir. Já algum dia imaginaste ganhar mil dólares por dia? O Silvio Ferdonato, o meu patrocinador, contou-nos uma história uma vez, que um dos sonhos dele, e antes dele começar a atividade, esta atividade, antes dele encontrar a Empower, ele sonhava e procurava um negócio, e imaginava-se a conseguir isso, em que todos os dias, vinha um, por transportes urgentes, ou por correio, ou por outra empresa qualquer, chegava à tua casa, tocava a campainha, tu vinhas cá fora, entregava-te um envelope, um mil dólares. No outro dia, exatamente igual, no outro dia, exatamente igual, ao fim do mês, 30 mil dólares. Imagina, algum dia imaginaste poder ter isso? Agora imagina, imagina se o consegues, imagina que é verdade, não penses que é impossível, ou que é muita coisa, pensa só, e imagina, tu a fazer isso, o que é que mudarias na tua vida? O que é que farias diferente? O que é que farias amanhã? O que é que farias segunda-feira, se não tivesses que ir para um emprego, ou pela tua empresa, poderes ser livre, poderes fazer, desenvolver esta atividade, onde tu estás, fazer o que tu quiseres, queres ir para a praia, vai até a praia, leves o teu portátil, e podes trabalhar na praia. A única coisa que precisas, é de um computador, um PC, e uma ligação à internet, e fazer o trabalho que tem que ser feito, por isso, aconselho-te, procura à volta deste vídeo, encontra uma janela, ou um link, e inscreve-te, deixa o teu melhor e-mail, o e-mail que estejas mais ligado com ele, e escreve-te, e analisa bem, a informação que eu vou te enviar, e quem sabe um dia, trabalharemos juntos, e eu posso-te ajudar, a fazer os primeiros passos, como ajudaram a mim, e depois levar-te pela mão, até o sucesso, até o teu sonho. Será um sonho para mim, e o teu sonho, o realizado do teu sonho, faz parte do meu sonho, porque o meu sonho, ou um dos meus sonhos, é ajudar muita gente, a realizar os sonhos delas. E se tu realizares o teu, estás a participar, e a ajudar-me a realizar o meu, por isso, se ser feliz, busca a felicidade, e o resto irá para crescer. E, vemo-nos nas praias do mundo. Um abraço, e bom fim de semana. Espero ver-te em breve. Tchau.